Fala galera! Beleza? Aqui é o Big e seja vindo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do Vern Apollo X, o novo lançamento da Vern, então bora pro vídeo. O Apollo X é fabricado pela Vern e conta com o Vern Operation System, o VOSC, baseado no Android 6.0 e esse aparelho vai ser o primeiro a usar o sistema operacional editado pela Vern. Ele vai ser lançado de 18 de abril de 2017, link da pré-venda na descrição. Ele conta com uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia EZIGO e a proteção Gorilla Glass 3 e um DPI de 401. O processador é o RX20 fabricado pela MediaTek com 10 núcleos, tendo 2 de 2.3 para terras pesadas, 4 de 1.85 para tarefas medianas, 4 de 1.4 para tarefas leves e a GPU é a Mari T880. Ele possui a câmera traseira fabricada pela Sony, tendo sensor IMX258 com 13 megapixels. E a frontal é fabricada pela Samsung e possui 5 megapixels. A resolução de foto da traseira é 4.160 x 2.120 e de vídeo consegue gravar 4K a 30 fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR3 e memória interna de 64GB, expansível até 128GB por meio de cartão SD. O Vernapolo X possui uma baia híbrida que você pode colocar ou dois chips, ou um chip e um cartão SD para expandir a memória até 128GB. Possui o Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS, GLONASS, 4G e a Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, o aparelho tem o sensor biométrico que fica na parte de trás do aparelho e debaixo da câmera. Também tem o de proximidade, giroscópio, acelerômetro, sensor de luz e a bússola. A bateria tem capacidade de 3500 mAh e é fabricada pela própria Vern. E tem um tempo de uso aproximado de 17 horas de navegação 4G. Possui Quick Charge e não é removível. O design do aparelho, ele tem botões virtuais, a construção em metal, os autofolantes na parte de baixo do dispositivo do lado do conector de carga e pesa 168g. O valor dele, aqui que vem o ponto mais importante, ele está custando 680 reais aí no link da descrição. E quais são os prós dele? Bem, primeiro processador, o Edge X20 é um ótimo processador, ok? Ele consegue exercer o seu papel, não é um top de linha, mas não deixa de ser bom. O armazenamento de 64GB, a bateria de 3500, a memória RAM de 4GB e as câmeras que está um belo conjunto. A Sony MX258 e a Samsung como frontal então está um belo conjunto de câmeras. Quais são os contas dele? Bem, claramente esse aparelho aqui é um relançamento do Vernapolo Lite. Até o design é o mesmo. Então o que acontece? Houve poucas melhorias. Principalmente na parte de processador e RAM. Ok, houve um aumento no armazenamento, na bateria, houve uma troca de câmera. Mas não justifica o próximo contra, que é o valor. Ele veio um valor meio salgado. Você encontra o Vernapolo Lite ali na casa dos 400 reais. Esse aqui está por 680. Mesmo que ele tenha algumas melhorias, essas melhorias não justificam esse salto de preço. Mas não deixa de ser um bom aparelho, ok? Só está um pouco caro comparado com o Vernapolo Lite. Mas é um ótimo aparelho também. Lembrando, link na descrição se você quiser dar uma olhada. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do Vernapolo X. E lembrando, deixe sua opinião. Você comprar esse aparelho? Responde aí no card e nos comentários. E vale lembrar que o link está na descrição. E se você gostou do vídeo, deixe aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.